Jesus provou o Seu amor por mim No Calvário isso aconteceu A Sua vida Ele entregou na cruz Afim desse amor revelar Ele quer que eu o siga cada dia Não me deixa só, mas diz Estou contigo, venha o que vier Não te deixarei Não te deixarei, filho meu O Seu amor eu aceitei, enfim E tudo novo se tornou pra mim Eu vivo agora só pra ser louvor E o Seu amor compartilhar Ele quer que eu o siga cada dia Não me deixa só, mas diz Estou contigo, venha o que vier Não te deixarei Não te deixarei, filho meu Oh, sim, Ele é fiel E cuidará de mim Que grande amor, o amor Do meu Jesus Oh, sim, Ele é fiel Ele quer que eu o siga cada dia Não me deixarei, Senhor Não te deixarei, filho meu Não te deixarei, filho meu Não te deixarei, filho meu Não te deixarei, filho meu